O LaProsolda é a designação para a união de uma infraestrutura física laboratorial e de pessoal especializado dedicada ao desenvolvimento de processos de soldagem. O LaProsolda foi criado em janeiro de 1992 com os objetivos Estudo e otimização de processos de soldagem Desenvolvimento de processos a arco inovadores, híbridos, plasma MIG, pulsados, MIG-TIG, MIG duplo arame, MIG duplo pulso, MIG com transferência controlada e outros. Monitoramento, controle e automatização de processos e procedimentos de soldagem assim como desenvolvimento e melhoria de dispositivos e acessórios aplicados em soldagem visando aumento de produtividade. Melhoria de técnicas, processos e produtos aplicados em soldagem de manutenção. Hard facing, corrosão, soldagem de ferro fundido. Qualificações de procedimentos e de soldador. Uma missão não menos importante do grupo LaProsolda é servir como meio de transmissão de conhecimento na área de soldagem para os alunos e comunidade. Formação de engenheiros e pesquisadores, graduação e pós-graduação. Para conseguir esse objetivo, o LaProsolda vem melhorando sua estrutura física constantemente. Ele ocupa hoje uma área de quase 600 metros quadrados, distribuída entre laboratórios, secretaria e escritórios. O LaProsolda possui equipamentos de última geração, para soldagem miliorbital para tubulações, fontes de soldagem com controle da transferência metálica. O LaProsolda também conta com uma equipe que tem não só conhecimento teórico, mas também prático, direcionando as pesquisas para aplicação no chão de fábrica. Tendo os principais parceiros no momento, a White Martins, Belgo, Becartes, Petrobras, Vale S.A. e outras, com quem o LaProsolda tem contratos de longo prazo, servindo como braço de pesquisa para estas empresas. Com seu grande potencial para pesquisas e desenvolvimento na área de soldagem, o LaProsolda se destaca, entre outros centros, por ser de forma diferenciada, provavelmente o único, com quatro pesquisadores, docentes, com doutorado e especializados em soldagem, sendo três deles classificados como pesquisadores no CNPq. O LaProsolda faz parte de um curso de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia, com o conceito 6, sendo o único entre seis outras universidades federais que não se situam em grandes centros. O LaProsolda oferece o curso de Engenheiro Internacional de Soldagem, credenciado pelo Instituto Internacional de Soldagem. O LaProsolda lançou dois livros nacionais. Dois integrantes do LaProsolda são representantes brasileiros em comissões do Instituto Internacional de Soldagem. O LaProsolda atua em diversos convênios efetivos internacionais. O LaProsolda se consolida como uma infraestrutura física e com competência de pessoal para fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação em nível dos melhores grupos afins das grandes universidades estrangeiras.